Música 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 Olha o bicho que tá pegando ferro e casacudizando Tome um de 30 graus e tá fazendo frio em manhã da luz Aquele monte de calor, amanhã sempre de volta nova Aquele sim tá invadindo o céu, aquele que estreia no meu quarto Você tem essa alucinação, até se o mundo fosse um sonho Olhando a rua no dia cheio, se o seu pé vem pra ver Olha o bicho que tá pegando ferro e casacudizando Tome um de 30 graus e tá fazendo frio em manhã da luz O que você tá mais feliz? Esqueci um pouco dos problemas Não vou brincar e nem confusão Nem conçal, nem comandrão O ônibus círculo de graça A alma do outro mundo se abraça E tem gente que morreu de rio Fazendo frio em manhã da luz E você tá pegando ferro e casacudizando Tome um de 30 graus e tá fazendo frio em manhã da luz Tinha notícias na televisão Temperatura 28 graus Felicidade e aprovação E um ferro em gasto novo em mora Tinha que atona Cidade que enfim É que tava fúmido ladrinho Tinha muita roupa bem cortada Mas a gente fica não se arrumar Olha o bicho que tá pegando, pega o cara da cozidão A luz de sinagal, a paciência e o rei não dá O que é bom de acabar? No dia seguinte a festa se acabou O amanhecer veio pra ser calor, amor E a vida é como essa nascida parte A ter de frente com a realidade O que eu faço de viver nesse lugar Esse calor não vai me afastar, não, não Essa renda é o que faz viver O que é bom de acabar? O que é bom de acabar? O que é bom de acabar? Tá pegando o pé, descarta, discutindo Tá vendo o discito, tá gravando E tá fazendo o frio e fantasma Ah, 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 yeah Mudo outro, tá, 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 tá Bateu, tá, 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 tá Bateu, tá, 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 tá Bateu, tá, 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 tá Obrigado